e olha o rio que tá aqui na frente do rei de marketing hoje é bom fim ó vamos ver lá se a nossa rua tá do mesmo jeito que depois fizeram o bueiro acredito que não espero que hoje é dia 29 de novembro de 2022 vamos nessa o que Deus quiser